A votação em plenário foi acompanhada de perto por dezenas de representantes do funcionalismo público, em especial da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Com maioria dos votos, os deputados aprovaram a conversão em lei de três medidas provisórias do governo que afetam a área da segurança pública. Elas alteram a jornada de trabalho e o sistema de banco de horas dos policiais civis e militares, bombeiros e servidores do Instituto Geral de Perícias. As propostas foram aprovadas com 15 emendas subscritas pelo líder do governo, deputado Silvio Drevec. A incorporação das indenizações, que eu chamo de gratificação, no salário maternidade, nas doenças graves, também um outro quesito que era a situação do 13º, que daí foi aumentado o índice, e as demais foram redações que daí alteraram essa própria composição. E ainda no dia de hoje, mais uma emenda, que foi uma negociação também com as entidades, por conta da escala de horário, a escala de trabalho, melhor. E depois de muita conversa, nós estabelecemos, através desta emenda, o prazo de um ano, para, então, encerrar esta autorização concedida pela medida provisória. Apesar das emendas, as medidas foram alvo dos protestos dos trabalhadores presentes nas galerias. A questão da jornada de trabalho ficou absurdamente injusta e ilegal, do ponto de vista, inclusive, constitucional, na medida em que não se admite policial trabalhar 24 horas por dia e bombeir a mesma coisa. Então, a gente lamenta isso, vai continuar a mobilização com a categoria, os alertas para a sociedade, inclusive, vamos agora recorrer ao judiciário, tanto o TJ aqui, quanto o Supremo Tribunal Federal, no sentido de reverter essa situação. A categoria dos praças reconheceu alguns avanços, como a extinção da escala de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso, até agosto do ano que vem, além da continuidade do pagamento das indenizações em casos de licença-maternidade ou doenças graves, como o câncer. Ainda assim, vários problemas de saúde ficaram de fora das negociações. O policial e o bombeiro que, eventualmente, venham a sofrer um problema psicológico que é comum na nossa profissão por conta do desgaste que ela causa naturalmente. Esse policial, se ficar afastado 3, 4, 5 meses, ele vai perder 17,5% de salário. É esse tipo de coisa que a gente quer chamar a sociedade para o nosso lado e dizer nós não estamos reivindicando salário, nós estamos reivindicando uma jornada de trabalho justa que nos possibilite prestar um serviço de segurança pública com qualidade para o cidadão. É isso que nós estamos reivindicando e é isso que o governo, infelizmente, nos tirou hoje.